Tira o freio de mão, Renan! Não tem freio de mão, é água! Tive que estacionar dentro do rio! Vá bora, eles estão vindo, porra! Tá pesado, Renan! Não vai dar! Vai dar sim! Vamos ter que deixar Maurílio pra trás! Bora, Julinho! Perdemos, Maurílio! Não, corre direito, Maurílio! Sai da frente da bala, Maurílio! Eu tô atirando! Perdemos, Maurílio! Não, não perdemos não, tem, Maurílio! Não perdemos, Maurílio! Não, vamos pegar a bala! Dá a bala! Não vai pegar a bala! Vai pegar! Pera de... Pera! Vem! 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 Vem!